E aí galera, tudo bem com vocês? Calma aí, acho que eu tô com o dente sujo. A glóse é foda. Tudo bom? A gente fica o tempo todo achando que o dente tá sujo e normalmente ele está mesmo. Tá batendo um só aqui nas minhas vistas. Pelo menos a obra não tá aí hoje. Não vou comemorar agora. Mas enfim, tô aqui hoje como vocês viram pelo título pra ensinar vocês como que eu normalmente edito as minhas fotos. Algumas pessoas já me perguntaram, já falaram que gostaram do meu feed, gostaram das minhas fotos e tal. E aí eu vim aqui pra dar as dicas de como eu edito e também pra poder mostrar pra vocês os aplicativos e tudo o que eu faço. Até uma dica de pose aí pode rolar durante esse vídeo, entendeu? Mas é isso aí gente, sem mais delongas. Se vocês querem saber todos os aplicativos que eu uso, tudo o que eu faço. O que eu mudo nessa minha carinha de FaceTune, porque não vamos ser hipócritas. Vem comigo. Então simbora, né? Olha só, vamos começar. Primeira coisa que eu faço, eu vou tirar uma foto agora com vocês, pra não pegar uma foto pronta e tal, nem nada. Pra vocês poderem ver, tá? Ó, vou começar a botar aqui e gravar a minha tela do telefone. Já tá gravando, eu nem sei. Tá gravando, é coisa esquisita. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou virar a câmera pra mim e vou tirar uma foto aqui. Eu sempre procuro, vou dar primeiro mais dicas, eu sempre procuro um fundo que seja mais clean, assim. Tipo, mais clean, que seja branco ou enfim. Branco não, mas que não tenha muita gente no fundo e tal. Principalmente uma selfie, senão fica... Ninguém vai gostar só em você, só no fundo poluído. E aí eu procuro sempre o meu melhor ângulo. Normalmente o meu lado melhor é esse aqui, porque o meu nariz fica mais retinho. Desse aqui ele fica torto. Mas eu vou tirar do lado torto pra vocês verem como é que eu conserto. Tirar uma assim, deixa eu ver se ficou boa. Tá razoável, né gente? Tá razoável. Mais uma, mais uma. Pronto, acho que eu vou usar essa. Aí vamos lá. Por onde eu começo? Eu venho aqui, nos meus aplicativos, né? E eu tenho um monte, ó, como vocês podem ver, de fotografia. Mas os que eu uso pra editar minhas fotos no Instagram são o Facetune primeiro, o Facetune 2. Ele é pago e tal, você pode usar no Facetune 1, mas é porque pra mim vale muito a pena e eu uso várias coisas dele. Então, opa, tem uma fotinha aqui. Vou levar no Instagram. Lá tem essa foto pra vocês curtirem pra mim. Vou pegar essa daqui. Meu nariz tá bem fodido, eu quero mostrar pra vocês. Primeira coisa que eu faço é Eu aproximo bem no meu nariz, eu venho aqui em reformar E aí ele tem todas essas quatro opções que vocês estão vendo. Eu gosto de usar o refinar primeiro. Eu aproximo bem, porque quanto mais eu aproximar, menos eu mexo nas coisas que tem em volta do meu rosto. Aí tá vendo esse ossinho? Eu desço um pouquinho ele e esse que tá mais pra dentro, eu dou uma subidinha. Porque tipo, eu gosto de deixar meu nariz reto e não assim, empinadinho, porque ele não é. E aí eu gosto de mexer de uma forma que não fique extremamente falso, né? Eu tenho também, ó, essa parte aqui do meu nariz, que ela é meio esquisita. Aí eu dou sempre uma mexida pra deixar ela... Eu não sei o que que foi, se foi quando eu caí de cara no chão. Mas eu tento deixá-la o mais reto possível. Aí eu sempre vou desaproximando e vendo a diferença, ó. Tá vendo? Feito isso, eu vou aproximando e vendo se tem algum detalhe que eu quero mexer. Tipo, alguma ruga, alguma coisa. No meu bigode, ele sempre tem uma textura. Então eu gosto de vir aqui em retocar, eu aproximo bem, suavizar. E aí eu vou passando ele em todo o meu bigode, porque ele, né, tem umas texturas esquisitas. Aí ele, como tá, ele tá no máximo. Eu sempre diminuo, não deixo no máximo. Boto mais ou menos assim, como vocês viram, na metade, um pouquinho menos. Pra ele poder ficar mais natural. Porque eu não quero tirar todas as texturas da minha pele. Porque senão, pô, vai aparecer uma boneca, né? Aí é isso. Eu gosto sempre de... Se meu iluminador estiver mais fraco, como na parte dos meus olhos que vocês estão vendo, Eu gosto de pegar e branquear. E nesse branquear daqui, que você tá vendo, normalmente usado no dente, eu uso aqui. Aí o do nariz tá bem forte. O do bigode aqui, do arquinho do copido, como eu suavizei, ele tirou um pouco. Então eu vou botar. Sempre vem com a borracha e dou umas batidinhas assim, pra poder suavizar e não ficar muito forte. Eu sempre gosto de desaproximar e ver. Se eu achar que ficou muito falso, eu apago e tiro mesmo. Por isso que eu gosto, eu gosto muito desse. Porque ele tem todas as coisas que dá pra você apagar e tal. Feito isso, eu acho que meu nariz ainda tá um pouco grande pro meu rosto nessa foto. Aí o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, em rosto. O FaceTune 2 tem essa forma aqui. Você pode diminuir da forma como eu mostrei antes, que é no reformar. E aí, eu venho aqui em nariz. Pego largura e dou uma diminuidinha. Ó, tá vendo? Não é muita coisa. Mas é só pra deixar um pouco mais harmônico com o meu rosto. Eu vou voltar no retocar. Em branquear. Eu gosto de fazer isso separadamente. E vou dar uma branqueada no meu cabelo. Porque é assim. Pessoalmente, ele tá claro. Ele tá legal. Mas a foto, às vezes a iluminação, deixa ele meio amarelado. Então, eu gosto sempre de dar essa ajeitada. Cuidado sempre, ó, gente. Com a pele. Não vai pintar a pele com branquear. Porque vai ficar falso. Eu gosto também de pegar o detalhe e passar nos meus brincos. Nitidez também um pouquinho. Quando a tatuagem tá aparecendo também, dou uma passada de detalhe. Eu pego esse detalhe e passo um pouquinho em cima. Porque eu gosto de dar essa evidenciada. E aí, acho que é mais ou menos isso. Às vezes, se eu acho que precisa... Como eu contorno muito a minha boca, normalmente eu não mexo. Mas se eu achar que precisa, eu vou mexer um pouquinho na boca. Aumento um pouquinho, tipo, aqui em lábios. Eu venho aqui em altura. Como vocês estão vendo que tá marcado aí. E eu dou uma aumentadinha, assim. Normalmente bem pouquinho. Só pra dar um charmezinho. Porque a nossa boca nunca vai sair da... Né? A não ser que a gente saiba desenhá-la perfeitamente. Coisa que, às vezes, rola uma dificuldade. Pronto. Aí, o primeiro passo é esse. Eu venho aqui nessa setinha. Salvo no rolo da câmera. E eu vou pro Lightroom. Esse é um aplicativo muito, muito bom. Tá? Ele é de graça. O que é pago pra usar são os presets. Eu uso os presets da Jadiceba. Pra poder editar as fotos. Tá? Eu gosto muito dos dela. Mas você também pode editar as cores e tudo sem um preset. Mas é porque se torna muito mais prático. Entendeu? Você fazer com presets. Aí, vamos lá. Ó, eu fiz uma pastinha aqui com os presets dela. Tem todos esses. O que eu uso é esse aqui, que é o J1. Aí, vem aqui nesses três pontinhos. Copiar configurações. Ok. Aí, a questão de baixar presets e tal. De quem você vai baixar. Eu acho que você tem que pesquisar. Eu acho que você mais gosta, tá, gente? Porque... Assim, eu não vou incentivar vocês a comprar uma parada. Se, de repente, vocês não usam isso, tipo, de forma profissional, sabe? Você faz o que você quiser. Você pode só editar também. Tipo, que ele tem todos esses... Todas as ferramentas pra você editar. Vou pegar a foto que a gente já mexeu no Facetune. Ó, aí você vem aqui, ó. Nem mostrei pra vocês. Você vem nesse maisinho. Clica na primeira foto que você salvou. Vem no checkzinho aqui no cantinho. Pronto. Tá aqui, ó. Vou abrir minha foto. Vou nos três pontinhos. Aí, tem todas as opções. Eu vou em colar configurações. Tá vendo que ele já cola direto? Aí, você pode deixar como tá. Ou pode mudar algumas coisas. Por exemplo, se a sua foto tiver um pouquinho menos de qualidade. Você vem aqui em efeito. E granulado. Você pode diminuir um pouquinho pra ele não ficar granulado demais. E parecer aquelas fotos do Orkut que a gente usava na nossa câmera digital. Entendeu? Aí, você pode mexer em cor ou não. Eu venho muito aqui, ó. Eu venho em cor. Aí, mexe em saturação. Dou uma aumentadinha na saturação. E venho... Se alguma cor tiver estourada demais. Um azul, um vermelho. Como o meu casaco, por exemplo. Eu venho nessa miste aqui no cantinho. Que é tipo mistura de cores, né? Eu acho que é isso. E aí, por exemplo. Aqui tá em vermelho. Eu posso... Tá vendo? Eu posso mudar. Deixar ele mais forte. Mais rosa. Ou eu vou diminuir um pouquinho pra trás. Tirar um pouquinho da saturação do vermelho. Pra deixar ele um pouquinho mais fiel ao que ele é. Pronto. Concluí. Eu vou ver nesse quadradinho com uma setinha. Salvar no rolo da câmera. Máximo disponível. Sempre no máximo. Pra você não perder a qualidade da sua foto. Aí, eu vou ver em Afterlight. Sim, eu uso um monte de aplicativos. Porque eu sou maluca. Vou pegar minha foto já editada. E aí, aqui eu venho nesse círculo colorido. E vou em Fusion. O que acontece? Eu fiz um efeito que é mais ou menos o que eu uso sempre. E aí, você pode criar o seu. Ou você pode fazer isso, né? Gradualmente. Eu gosto de criar. Porque aí é mais fácil. Eu vou... Se eu clicar, ó. Tá vendo? Tem escrito Insta. Eu clico nele. Ele bota o efeito. E eu diminuo um pouco. Bastante, na verdade. Ó. Tá vendo a diferença? Mas eu não vou fazer assim. Eu vou criar um novo pra mostrar pra vocês. Eu vou em Fusion. Eu vou nesse maisinho. Aí, ele bota aqui. Começou. E aí, você clica em Done. Quando você quiser acabar. Ele aparece esse Recording. Aqui do lado. Que mostra todas as ações que você fez. Eu não lembro exatamente o que eu usei na época, não. Mas eu vim aqui, provavelmente, em efeitos. Ele tem, né? O original. Que são os efeitos originais daqui. O que eu usei, provavelmente. Eu acho que foi desse Wonder. Eu usei o Glam. Aí, eu diminui o Glam. Tá vendo? Aí, já tem um em Action. E eu vim nas configurações comuns. Tipo, saturação um pouquinho. Em cor, eu botei... Diminui um pouquinho a temperatura. Pra não ficar muito amarela. Eu gosto de vir sempre aqui nesse Sharpen. Que é tipo, como se fosse pra deixar... As linhas um pouco mais marcadas. E aí, eu aumento um pouquinho. Finish. Ele guardou todas as minhas ações. Aí, você bota o nome que você quiser. Tipo, efeitos unidos. Entendeu? Sei lá. Sou péssima com nomes. Done. Save. Ok. Minha barriga está arrancando. Estou confuso. E aí, agora é só postar. Eu gosto sempre de ver se tá combinando, né? Tipo, com o meu feed. Então, eu venho aqui nesse Unum. Eu usava um outro, que era o Snug. E eu gostava muito desse aplicativo. Mas ele começou a dar uns erros no meu telefone. Então, eu tô usando esse aqui. Ó. Tá vendo? Aí, ele já carrega as fotos que tem no meu feed. Eu vou já excluir essa daqui, que eu já postei. Todas as fotos que tem no meu feed estão aqui. Tá vendo? Todas essas que tem o aluguinho do Instagram. É porque... É porque ela já está no seu Instagram. Aí, eu vou clicar num quadradinho desse qualquer. No maisinho. E vou pegar a última foto que eu editei. Clicar em Done. E aí, ele vai carregar ali. E aí, eu vou ver. Pô, será que ficou legal? Será que não ficou legal? É isso aí. E aí, tipo... O que eu achar que eu preciso mudar, eu mudo um pouquinho. E é isso, gente. Isso é tudo que eu faço pra estar minhas fotos. Eu sei que é meio trabalhoso, que é meio chato. Mas... Algumas pessoas já me perguntaram e eu quis mostrar mais ou menos o que eu faço. Deixa eu, pelo menos, parar de gravar a tela do meu telefone. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. É claro que vocês não precisam comprar nada, né? Dentro de aplicativo e tal, efeitos. Eu compro porque eu uso isso profissionalmente. Então, pra mim, vale super a pena. É um investimento. Mas eu acho que sempre dá pra gente chegar nos efeitos sem necessariamente comprar alguma coisa, gastar dinheiro com isso. Então, assim, fica a seu critério. Completamente a seu critério. Na questão do Facetune, vocês podem usar o Facetune... Vocês podem usar o Facetune 1 ao invés do 2, que ele não é pago. E fazer essas mesmas coisas lá, talvez de uma forma um pouquinho mais trabalhosa, mas que vai dar o mesmo efeito. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se sim, não esqueça de deixar o like de vocês. Ele é muito, muito, muito importante pra mim. Também, se inscrevam aqui no canal. E acionam o sininho, porque você recebe notificação a cada novo vídeo. E não pede vídeo de edição de foto. Não pede vídeo... Entendeu? Porque eu espero que sim, né? Porque a pessoa tá com preguiça de finalizar o vídeo. E, gente, pra gente ficar um pouquinho mais íntimo, pra você ver minhas fotos editadas também... Me segue lá nas redes sociais também. A gente dá aquela conversada. Eu tô sempre batendo um papo com vocês. Pode vir conversar comigo, que eu acho que eu tô com o maior prazer. E, gente, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou aquela sua amiga que tá em dúvida. Ou que você quer dar um conselho, tipo, amigo, para dizer só os filtros do Instagram. Não tá pegando bem. Sabe? Tipo, dá aquela compartilhada. Dá esse toque. E é isso, gente. Acho que não tem mais nada pra falar que não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu amei. E fazer um beijo. E até a próxima.